Qual é o vereador Dilão de Souto Ferreira? Senhor Presidente, nobres pares, na terça-feira, eu e o vereador Rafael recebemos uma denúncia. Depois que a gente vem falando algumas coisas aqui em termos da Secretaria de Saúde, nós temos recebido várias denúncias. Quase todo dia a gente recebe um tipo de denúncia diferente. E fomos até a Casa Emílio de Abreu, eu e o vereador Rafael, a procura de uns carros da Prefeitura que estão presos. Lá em Casa Emílio de Abreu, tem uma van, a van é nova, tá? Essa van está lá aproximadamente quase dois anos, presidente. Não é, vereador Rafael, que o secretário falou com a gente. Olha o Estado. E a nossa população sofrendo aí por falta de transporte. Por causa do IPVA, podia ter pago o IPVA, acertado o IPVA. E ter esse automóvel aqui, que esse automóvel aqui também foi doação. Esse automóvel foi doação para poder carregar os pacientes da nossa cidade. Mas infelizmente, a incompetência é tão grande que essa van, vereadora Marlente, só não foi leiloada ainda. Porque lá em Casa Emílio de Abreu, todos são sabedores que o depósito lá, o pessoal do depósito, foi todo mundo preso, que o secretário passou para a gente. E agora, esse depósito está sob a responsabilidade da Prefeitura. E o juiz pediu que o Detran fizesse uma vistoria minuciosa em cada veículo antes de leiloar. O subsecretário do Detran esteve lá, explicou para o secretário que ele não vai conseguir fazer isso. Nesse pátio, só nesse, tem aproximadamente, vereador Reito, 5 mil carros apreendidos. Lá tem dois. Tem um em Casa Emílio e tem outro que é em Aldeia Velha. Só nesse tem aproximadamente 5 mil carros apreendidos. Fico indignado. Aí, a gente foi atrás de outra denúncia. Fala aqui, o Nissan, Versa 1.6, verde, observação geral do lote, visitação externa, tanguá, rodovia BR-101, QM-296, responsável, Edson. Nós, esse Versa, é aquele bonito da Dengue que anda aí, não tem? Aquele verdinho bonito, que todo mundo acha aquele carro um luxo. Eu acho, é um carro muito bonito. Esse carro foi leiloado, foi vendido. Esse carro é do município, já foi vendido. Está aqui, o que eu estou falando, eu estou com o documento em mãos. Olha, está aqui embaixo. Existe comunicação de venda, leilão veículo. Esse carro foi vendido, foi leiloado no dia 28 do 10 de 2019, às 11 horas da manhã. O valor desse carro, hoje, na tabela FIP, está aqui, cadê o... Por gentileza, você pode filmar aqui, ou tirar uma foto aqui. O preço desse carro na tabela FIP está R$ 39.935. Nós perdemos esse carro, provavelmente, por falta de pagamento de IPVA. Um IPVA. O vereador Rafael puxou, não passou para mim. Um IPVA. Um IPVA de um carro desse, você faz uns R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.300. E a nossa população continua sofrendo. E tem gente ainda que bate palma e diz que a secretária de saúde é boa, que está trabalhando direito como? Dessa forma? Isso é patrimônio público, isso é nosso. Isso é nosso. Eu queria ver se fosse dela, que iriam vender isso aqui. Eu duvido. Ia pagar dinheiro emprestado, um, o dinheiro na conta, ir lá e pagar. Eu queria ver. Mas, infelizmente, está aí. Estou trazendo aqui para os nobres vereadores. Já convencei com o presidente lá no gabinete. Espero que a Câmara tome providência, com máxima urgência, em termos disso aqui. A gente não pode perder um carro de R$ 39 mil, de R$ 40 mil, praticamente, por falta de incompetência de quem está na gestão do nosso município. Aqui eu ocupo também o senhor prefeito. Será que o prefeito não sabe disso aqui? Não dá para entender. Aí a população, aí alguns do governo, pode para o Facebook falar. E o fake, Fabiano, parou de falar, a gente descobriu quem era. Não era para ter falado que tinha descoberto. O fake lá, Rio Bonito, RB, RB, pode falar lá. Eu estou com o documento na mão. Vai lá discutir, dizer que é mentira. Hoje o vereador Rafael foi ao pátio de Itanguá, só para tirar mais confirmação e concretizado que o carro foi vendido, foi leiloado. Isso é crime. Isso é crime. Espero que essa casa tome providência. Não tem só esses carros. Não tem. Existem mais duas no Blô. O outro carro, me fugiu o nome agora. Tem mais outro, um Sandero, que está preso. Tem carro nosso preso em Cachoeira de Macacu, que está lá em Cachoeira. Esse carro vai fazer o quê para o lado de lá para ser preso? Porque quando é preso na nossa região aqui, Fabiano, ele vem aqui para Itanguá. Vai ali para Casemiro de Abril. Mas lá em Cachoeira, está lá fazendo o quê? Infelizmente, é mais a indignação que eu trago aqui a casa. Espero, senhor presidente, que a casa tome as medidas cabíveis pelo regimento interno nosso aqui. Fale até em afastamento de secretário, de prefeito, tudo. Isso aqui tem que ser resolvido. A população não pode pagar por falta de comprometimento de quem está à frente da gestão. Isso aqui é triste. Algumas pessoas dizem até que o prefeito não deve saber disso aqui. Pelo que eu conheço, provavelmente não deve saber mesmo, não. Porque isso aqui é triste. Aí vem dizer que o vereador oposição. Não sou oposição, não. Não sou nem oposição, nem situação. Eu sou vereador do município e estou fiscalizando. Já que a gente deve levantar do lugar que nós estamos e fiscalizar, como alguns secretários falam, nós estamos fazendo. Agora não reclama. E tem mais para vir por aí, que agora à tarde o Rafael recebeu mais umas denúncias graves. Aí que nós vamos averiguar, presidente, quero até que o V. Exª nos acompanhe até onde falarem mais os nobres vereadores para confirmar o que foi nos dito. Porque os nossos fiscalizadores, amigos de Rio Bonito, são amigos de Rio Bonito, e não estão preocupados com política, não estão preocupados se vão ser perseguidos ou não, têm ajudado essa Câmara a fiscalizar, como todos os nobres vereadores têm recebido denúncia nos seus telefones. Sim, vereador Ficócio? É a parte. Vereador, já que você está com o documento na mão, gostaria só que você vê se tem aí a data que foi apreendido o carro que foi leiloado da Dengue. A data do leilão tem, vereador. Não, do que foi apreendido. Foi apreendido, eu tenho a data no meu celular, foi apreendido dia 9 do 1 de 2019, esse verso. De janeiro. Desse ano, agora? Desse ano, foi preso esse ano. E a van, já estava dois anos lá. É aproximadamente dois anos. Porque lá, tudo lá em Casemiro tem que ser judicial, porque está por conta da justiça lá. E só não foi leiloado ainda, vereador, porque está pela justiça. Porque pelo prazo é 90 dias e eles voltam para lotear. É porque, com dois anos lá, a culpa não é só da secretária atual. Sim, sim, sim. Só isso, só para não tirar dúvida. Sim, mas aí, vereador, tirei sua dúvida? Tirou já. Olha só, vereador. Ele passou a dia 1º desse ano e a 2 anos. É 9 do 1 de 2019. Beleza, só isso só. Concordo com a Vossa Excelência que a culpa não é só da secretária de Saúde da van que está lá, não. Desse aqui é. Mas quando a gente assume uma pasta, vereador, a gente assume com todos os problemas. E tem que ter solução. Está dois anos. Ninguém moveu uma palha, tá? O secretário falou para a gente lá que ninguém moveu uma palha para soltar a van. A hora que o juiz liberar, vereador Cláudio, lá, liberar, ela vai ser vendida no Stalker. Porque um carro tipo esse aqui, esse Versa aqui que vale 40 mil, deve ter saído um leilão aí para faixa de 15, 16 mil no máximo. Olha o prejuízo do município. Isso é patrimônio público. Esses carros são doados. Eu tenho a documentação, né? Que esses carros, os carros são doações e os carros que são comprados com recurso próprio. Mas, infelizmente, Cláudio, as coisas não funcionam da maneira que essa casa desejasse que funcionasse. Não, vereador, é só deixar bem claro para me saber a data, só eu não estou questionando quanto a sua. Ah, sim, sim, sim. Tá? Sim. Depois eu passo a gascópia com o V. Celeste. Muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado, presidente.